Eu estou meio aperreado que eu tenho que trabalhar, fazendo fluxo de solo, porque o fluxo de solo parece que ele trabalha por empatia, ele gosta do... você não pode economizar, essas coisas todas custam caro, ele dissolve por empatia, por simpatia, ele dissolve o resíduo, está vendo, você vê aqui um resíduo, aqui, você vê um resíduo marrom aqui, está vendo, você tem que deixar de molho, tem que fazer uma piscininha e tem que gastar bastante, e eu tenho que parar, cara, porque eu tenho coisas para entregar, eu tenho que parar de fazer fonte para testar, vou testar um só, eu tenho seis para entregar, vou testar um só, porque não dá, né. E aí que nos detratou uma frase muito acertada do Papa do Conselheiro Almeida. É o único que eu vou testar assim e vou publicar o vídeo. 5,52 milivolts no offset. Beleza. Temos uma corrente bastante baixa de 210 milivolts, né, para um dos resistores do emissor. Lembre-se que são 4 e esse valor tem que ser de 0,15. A joia. Esse é o Paulo 1. Paulo 1. Corrente de repouso, do jeito que eu gosto, sobe um pouco, a tensão sobe, para trabalhar frio e não trabalhar cortado. Em alguns amplificadores, você vai encontrar certos capacitores assim, muitos deles com uma resina, outros sem. Isso é um ajuste de produção, porque eu estava precisando de um valor específico de capacitor, a fim de reduzir a distorção para um nível interessante, né? para a alegria dos meus clientes, né? Isso aqui, 0,08, 0,015, é 0,007. É o nível de distorção magnífico. Uma conexão frágil, o tal capacitor, você deve verificá-la, cutucando assim, sem muito esforço com a unha, para ver se estão ligados, tá certo? É bom você fazer essa verificação. Durante a limpeza e transporte, pode acontecer algum acidente de romper a conexão. Se você quer saber, esses dois equivalem a um capacitor de 15,5 pico-farads. Paulo 1 Que é impressionante, com várias soldagens, ela passou. Várias soldagens e ela passou mal soldada. Repara. Esse é o Paulo 2. Eu faço várias soldagens, né? É a primeira vez que me acontece, nos DXS, tá? Nos DXS, aconteceu uma vez no Classique. É a primeira vez que me acontece no DXS, que depois das três soldagens, a placa só não foi lavada ainda, limpa, que acontece esse tipo de coisa. Agora, após a solda ser restabelecida, fica normal com qualquer amplificador. O problema era uma solda ruim, né? Era... Foi consolidada e acontece que o efeito mola do resistor, ele tem um efeitozinho mola, sabe? Ele foi soldado, quando se esquenteia a solda novamente, ele... Aí a leadzinha soltou do buraco. Você tá entendendo? É isso que aconteceu. O Paulo não fica grilado, não. Que dá 100%. Fica com medo, não. Se o administrador não está bichado, não. Sacanagem. A música vai acabar agora? Ele quer ser a star. E Sharon sings for Wayne. Ele quer ser um bar. Everybody's got their price, and then there is no shame. In this suburban shopping mall. I love a shopping mall. We're just trying to get attention. But we all end up the same. We were alone. Aceita toda a saturação. Você está ouvindo? É uma pequena monitoração que passa por um resistor de valor grande, 1K8. Vai para o alto-falante. Na verdade, a potência é toda em cima desses resistores que ficam bem quentes. O que você está ouvindo aí é 1K8 por 3,5K. Então, você está vendo aí o quê? 1 sobre 625 da potência total. Então, aqui, eu estou ceifando, dando tudo o que ele pode, arrepiando, bombardeando, detonando, né? Barbarizando, botando as coisas lá no cucuruto do máximo. Está me entendendo? Altas malvadezas. Aí você volta, sai do ceifamento, e aí a gente vai correr para ver a distorção, está certo? Vou fechar para ver o residual. Mas, será que eu estou medindo errado? Estou. Ora, bônus. Medindo errado. Estou com 0,028 menos o residual, que é 8. 0,02. Eu posso dar um toquezinho sim. Posso. Posso dar um toquezinho sim. Então, 0,018. Cadê a residual? 8. Então, 0,01. É Exitual 8 0,01 Tá ótimo, tá joiado É antigo, é cliente antigo, né Já fez duas tentativas A primeira, não sei o que que houve Eu acho que a firma dele atrasou o pagamento E agora nessa segunda Eu tenho a impressão que a mulher dele Ficou braba, queria comprar uma geladeira Aí ficou braba Não quis mais dormir com ele Ele ia dormir com o cachorro Eu sei que o Paulo finalmente Conseguiu comprar Eu fico muito feliz por ele Ele ter conseguido vencer A jararaca lá Gente, eu tô brincando, isso é tudo invenção Não aconteceu nada disso, eu nem conheço direito o Paulo É brincadeira, pô Eu, Paulo, ele também Gouveia, Lourenço, Salles, Meira E a Bete Devem marcar vocês todos Ainda amanhã, se Deus quiser Ok O teste só do Paulo Foi mostrado Os outros, ficou arquivado aqui Se der algum chabu aí Que eu não acredito que dê Vocês falam comigo Eu tenho vídeo pra provar Que saiu bem daqui Foi você que queimou, viu E a Bete